Olá galera, eu sou o Leo da Banda Ares Ouçam nossas novas músicas do CD Moon E façam download pelo nosso MySpace Quando te vi pela primeira vez Algo em mim se fez Um sentimento perdido Adormecido em meu coração Acho que é fachão O teu olhar me fez ver Que na vida tudo pode acontecer Você é tudo o que eu senti Te amar me faz feliz Te dou o meu coração e digo Pra sempre ficar comigo Não posso ver Que ao te ter Tudo irá mudar Tudo vai mudar E com você não vou mais sofrer Você é tudo o que eu senti Te amar me faz feliz Te dou o meu coração e digo Pra sempre ficar comigo Você é tudo o que eu senti Te amar me faz feliz Te dou o teu coração e digo Pra sempre ficar comigo Pelo amor Amém.